Deixa a senha, você pede a direção, fica sem reação, quando me vê passar, eu tô pronto pra causar, amor vai ter que aceitar, eu não me visei pra você, o que eu posso fazer? Dormir com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho. Olá Vilhena, boa tarde pra você que a partir de agora passa a acompanhar o nosso programa Bronca Livre, em nome do seu Hélio, da dona Dinorá da Vila Operária e do Matheus Schneider, no programa Bronca Livre de hoje você vai conferir, laboratório municipal é finalmente inaugurado na cidade de Vilhena, o laboratório que foi idealizado pelo ex-prefeito Rover aqui na cidade. Você sabe o que é autismo? Conheça as dificuldades que uma família enfrenta e entenda como eles lidam com seus dois filhos autistas, a reportagem é de Thalia Paz. Hoje também nós vamos falar sobre casos de dengue que tem diminuído na cidade de Vilhena. A partir de agora está liberada a sua participação através do nosso WhatsApp 984-004810. Seja bem-vindo, está no ar o Bronca Livre. O futuro tem um ponto de partida. Eu quero que o futuro com certeza abriu um negócio aqui na cidade. Eu pretendo trabalhar na área privada. Eu penso em ter uma carreira muito mais consolidada. Ter um mestrado, doutorado. Para se aposentar, empreender, estudar ou fazer o que quiser, conte com a Previdência do Cicobi. O melhor investimento no seu futuro. De quanto tempo você precisa? Faça sua simulação em cicobprevi.com.br Vem aí, de 3 a 7 de julho, em Vilhena. Rondônia Rural Sul. O maior evento do agronegócio e entretenimento do Cone Sul. Entre em contato conosco e exponha sua marca e faça bons negócios em um dos eventos que mais cresce. Grandes marcas expondo produtos e serviços com condições exclusivas. Não percam! Rondônia Rural Sul. De 3 a 7 de julho, em Vilhena. Realização a Civi e a Viagro. RD Farma. Muito mais que uma farmácia. Um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem-estar. Um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa. Leites, fraldas, alimentos infantis, suplementos, cuidados pessoais, medicamentos, maquiagem, perfumaria. Enfim, tudo o que a sua família precisa. RD Farma. Aqui tem saúde e bem-estar. Não passe sufoco na hora de fazer sua carteira nacional de habilitação. Conte com a JM Alta Escola e Despaixante. Renovação, adição de categoria, aulas práticas e teóricas com profissionais capacitados. Vai colocar em dia a documentação do seu veículo? A JM faz tudo por você. Primeiro emplacamento, transferência, documentação em geral. As condições de pagamento são as melhores. Parcelamento em até 10 vezes nos cartões, com taxas inclusas. Maiores informações, 3321-2634. Na Avenida Curitiba, bairro Jardim Primavera. Quer renovar os móveis? No Feirão dos Sonhos Consórcio Gazim, de 8 a 13 de abril, você pode sim. Parcela essa parte de 153,24 com taxinha de administração. E seu carro novo tá aqui, a partir de 321,57 mensais. Não é sonho, é o Feirão do Consórcio Gazim. E sua festa de formatura ou aquela viagem, aqui você consegue. Temos também planos para o seu novo imóvel ou reforma. Parcelas a partir de 595,87. Feirão do Consórcio Gazim, de 8 a 13, na Gazim, mais perto de você. Coloque a sua sorte para trabalhar em seu favor. E aí galera, aqui é o Eliezer Ambroso, se ligue no novo portal de notícias. R.O. Notícias pra você, pessoal. Notícia certa, credibilidade na medida certa. E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. E você que tá ligado na TV, ela manda a SBT, pode participar com a gente, mandando seu recado através do WhatsApp 984004810. Pode participar com a gente e interagir com o programa Bronca Livre. Pra gente começar o nosso programa, hoje eu quero passar um recado. Neste mês de abril, ela está comemorando aniversário. O presente, quem vai ganhar, é você, cliente, que visitar a Nova Lar. Confira! ...feis de aniversário e quem ganha o presente é você. Olha só, são 40 anos realizando sonhos e você vai concorrer na Nova Lar a mais de 40 mil reais em prêmios. Então venha pra Nova Lar, conferir que são dois endereços, na Avenida Major Amarante e na Avenida Melvin Jones. Pra você, cliente amigo, na Nova Lar, são 40 anos realizando sonhos. Pra você, você vai comprar na Nova Lar e você vai concorrer a mais de 40 mil reais em prêmios. Olha só, gente, são 40 mil reais a mais de 40 mil reais em prêmios que você vai concorrer aqui na Nova Lar, tá? Confira só essas ofertas. Na Nova Lar você vai comprar, olha só, este lindo estofado ou aquele super painel, tá? Um televisor de até 55 polegados, ou cama box, ou guarda-roupa, tudo em 10 vezes sem juros. Toda linha de móveis em 10 vezes sem juros na Nova Lar. Então venha só que são todos os móveis em 10 vezes sem juros. Nova Lar, você que tá ligado no Bronca já sabe, procure a Nova Lar, aniversário da loja aqui na cidade de Vilhena. Duas lojas pra melhor lhe atender. Vamos continuando o nosso Bronca. Você pode participar com a gente, é 984-004810. Pode mandar o seu recadinho através do WhatsApp. É, tem aqui umas fotos, o que é essas fotos aqui? Bom dia! Estive passando ali pela Praça do Bombeiro, vi um banheiro muito arriscado. Caso de dengue. Meu Deus! São os banheiros ali da praça, que é... Tem ali a praça de alimentação. Dá uma olhada na situação. Aí eu pergunto também. Aí eu acho que nós temos que ter uma gestão um pouco compartilhada. E os comerciantes do local, dão manutenção nesse banheiro, auxiliam na manutenção desse banheiro. Eles pagam o aluguel pra estar usufruindo desse espaço da praça. A prefeitura é obrigada a limpar o banheiro todos os dias. Não só esse banheiro, acho que aquele banheiro da bola do Marlon lá também tá fechado, né? Tá fechado, aquele banheiro público. Uma obra de quase 200 mil reais. Marlon Donadon viu na Coreia, e trouxe o banheiro em formato de bola. Ai, ai, ai. É cada uma que a gente vê. Cada uma que a gente vê. Mais de 200 mil reais tá ali, fechado o banheiro agora. Na verdade, a cidade não tem. Eu acho que agora, tirando esse daí que tá em excondições, eu acho que na praça aqui da... dos mensageiros, né? Aqui na Avenida Paraná, que é outra praça que eu acho que tem banheiro público. O restante nenhuma mais tem banheiro público pra atender a população. Então, fica aí. Vamos correr atrás desse assunto. Será que também os comerciantes da praça ali não podem se unir e dar pelo menos manutenção no banheiro? Eles pagam aluguel daquele espaço, que é público, e eles ganharam o direito de comercializar naquele espaço? Acho que também, não só esperar da iniciativa pública, mas nós também, na iniciativa privada, também podemos contribuir um pouco mais. Mas está aí o nosso telespectador registrando a sua bronca em relação aos banheiros, que estão em situação extremamente caótica. Agora, eu quero passar um recado pra você. Parque Shop Vilhena é o local ideal pra você realizar as suas compras ou vir se alimentar. Parque Shop Vilhena está aberto sempre, de segunda a segunda. Confira. Nada melhor que na hora das compras contarmos com um ambiente climatizado, estacionamento e flexibilidade de horário. Tudo isso você encontra no Parque Shop Vilhena. Aqui temos o seu presente e o presente de quem você mais gosta. Você encontra todas as opções em um único lugar. Viva uma experiência confortável em suas compras. Parque Shop Vilhena. Tudo o que você precisa. Parque Shop Vilhena. Parque Shop Vilhena. Tudo o que você precisa, você encontra no Parque Shop Vilhena. Pode participar com a gente no nosso recadinho 984-004810. A galera está querendo saber se vai ter sorteio. Tem sorteio só no Alamã da Revista. O programa do Elto está... Está com situação financeira. Nem pizza mais a gente está presenteando. Viu? E falando isso, tem duas pizzas, né? Tem gente pedindo duas pizzas aqui daquela galera do vídeo, tá? Só agradecer aqui e mostrar o Matheus. Em nome dele eu abri o programa hoje, tá? Mas deixa eu mostrar o roxinho do Matheus. Eu encontrei ele ontem. Eu fui na igreja Batista Manancial participar ontem na igreja. E... Acabei encontrando ele no final do culto lá na Batista Manancial. E ele falou assim, o tio, você é do Bronca, né? E aí eu falei que eu era do Bronca. Tirando foto com ele, ele deve estar ligadinho lá no programa. Estava ele e a mãe dele. Tá aí, ó. Matheus? Tá na foto. Tá no ar, Matheus? Aí, ó. Tá na tela do Bronca. Encontrei ele ontem na igreja Batista Manancial. Juntamente com o casal, o senhor Hélio, lá da Vila Operária. O senhor Hélio e a dona Dinorá. Também encontrei os dois ontem ali na saída da igreja Batista Manancial. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. E parabéns ao pastor e todos que fazem parte do trabalho brilhante ali na Batista Manancial. Não conhecia o templo, não conhecia a igreja. Achei um pouco diferente porque a gente é acostumado em outras. Mas gostei principalmente da forma calorosa que a gente é recebido, pela forma carinhosa que somos recebidos. Achei legal aquela questão dos voluntários que ficam olhando os assentos, contando as cadeiras e conforme as pessoas vão chegando eles já vão direcionando as pessoas onde tem cadeiras para que eles possam se sentar. Bacana. Parabéns aí à estrutura da igreja. Parabéns aí a todos envolvidos na igreja Batista Manancial. Estive lá ontem. Quero aproveitar e mandar um alô também pessoal da Locacar. Agradecer todo o pessoal da Locacar. Nós fizemos um pedido na sexta-feira de uma cesta básica. O pessoal da Locacar nos atendeu. Na sexta-feira mesmo nós levamos a sexta e entregamos para a família que havia pedido. Tá bom? Obrigado aí ao pessoal da Locacar pela doação. Tocou o coração. Fez a doação da sexta e entregamos a sexta na sexta-feira. Tá ok? Obrigado aí a todos. Obrigado à família que fez o pedido. Recebido. Espero que possa auxiliar e atender a toda a família. Ok? Vamos trazer agora mais uma informação. Vamos falar do Laboratório Municipal que finalmente foi inaugurado após anos. O projeto ainda foi de autoria do Prefeito Rover. enquanto ele exercia seu mandato e agora foi inaugurado. O Laboratório Municipal é inaugurado na última segunda-feira após cinco anos de sua licitação. O novo prédio do Laboratório deve permitir atendimento diário de até 220 pacientes tanto do Hospital Regional de Vilhena e das unidades de saúde do município. O espaço vai fornecer resultados de exames para todas as unidades de saúde do município como o Instituto do RIM CASAI Centro de Atendimento à Terceira Idade Postos de Saúde Pronto Socorro Penitenciária Alas do Hospital Regional Programa Melhor em Casa entre outros. O Laboratório enfim foi inaugurado após anos ainda foi idealizado pelo ex-prefeito rover e agora saiu do papel. Na gestão da Rosane ele virou depósito e agora na gestão do Eduardo ele virou laboratório em definitivo. Ok? Eu quero aproveitar e também mandar um alô pessoal do Pesqueiro Farmes quero agradecer o atendimento que eu tive lá domingão sabadão passei lá no no Pesqueiro e olha só mostra a foto ali coloca na tela pedir uma porção dá ó tá? Peixinho peixinho pode lógico tem a poluenta ali a manjoca mas não fica no peixinho peixinho tá valendo tá? Creminho de alho ali e também saudável tá? Bem saudável viu? Obrigado aí o pessoal do Farmes estive por lá no sábado obrigado pelo carinho pelo atendimento tá? E pra finalizar aqui ó vem logo aí o R.O. Notícias tá? ronoticias.com.br é sábado o lançamento desse novo portal de notícias aqui na cidade de Vilena do R.O. mas a partir do domingo você já vai poder acessar o ronoticias.com.br inclusive sabadão nós estaremos recebendo ela que é jornalista do SBT Nacional Márcia Dantas vem prestigiar o lançamento desse novo portal de notícias confira Oi pessoal da TV Alamanda filiada do SBT aí em Moldônia eu sou Márcia Dantas repórter e apresentadora do SBT aqui de São Paulo e é com o grande prazer que eu anuncio que vou estar aí na cidade de vocês no próximo dia 13 de abril pra prestigiar o lançamento de um novo portal de notícias vai ser muito bacana obrigada por acompanharem o meu trabalho e anotem essa data hein não vai perder beijo meu amigo não vai perder é neste sábado nós temos o lançamento do portal ronoticias.com a partir de segunda-feira você já vai acordar de manhã e já vai acessar www.ronoticias.com.br vai ser o seu novo canal de informação credibilidade independência imparcialidade é mais uma empresa que pertence ao nosso grupo de comunicação ao nosso grupo da TV Alamanda o mesmo jornalismo que você tem no Bronca Livre e no Alamanda Revista você vai passar a contar também no ronoticias.com.br total independência editorial principalmente vai ser o seu novo canal pra você registrar as suas reclamações lembrando você todos os nossos vídeos que nós recebermos todas as nossas broncas que nós recebermos através do nosso WhatsApp vai virar matéria também no ronoticias.com.br esse novo canal de comunicação é segunda-feira viu a partir de segunda-feira você fique bem informado no ronoticias.com.br vamos continuando o nosso Bronca ó vou pedir pra galera me seguir lá no Instagram viu Elton B. Bittencourt pode me seguir no Instagram se você quer saber tudo que acontece na minha vida tá lá registrado viu pode me seguir Elton B. Bittencourt tá é precisa puxar a capivara não que eu vou estar lá tá tudo lá viu tem umas galera uma galera que já tá querendo puxar a capivara e tô fazendo propaganda do Rápido Car Rápido Car tá pagando direitinho tá tudo ok tudo ok Rápido Car facilidade pra você no Rápido Car é Oi estou assistindo o programa muito bom é a primeira vez que mando mensagem ao final do telefone 3381 obrigado pelo carinho pela audiência o pessoal pode mandar o seu vídeo no 984 4984004810 Oi boa tarde estou ligadinho no teu programa assisto todos os dias estive na igreja Nossa Senhora Auxiliadora é a Vitória a menina que estava na porta recepcionando as pessoas que entravam tenha uma boa semana você é um ótimo apresentador obrigado Vitória pelo carinho pela audiência domingo pela manhã estive na missa fui na missa na Nossa Senhora Auxiliadora tá viu ontem fui na missa fui na missa no domingo de manhã tá sou católico apostólico romano e no domingo à noite eu fui prestigiar fui conhecer a igreja Batista Manancial eu fui na verdade para ver a nossa apresentadora Késia né a Késia canta lá na Batista Nacional e ela falou para mim que ia cantar neste domingo e aí eu fui lá para prestigiar a Késia no seu momento de louvor cantando no ministro de louvor mas ela não cantou Joel e lá não cantou mas depois tive o prazer de conversar e dar um abraço a paz para a nossa Késia que vem em definitivo para a TV ela manda logo logo apresentando o primeiro impacto você que está nos acompanhando agora essa reprise na verdade não vai ser bronca livre reprise nesse horário nós teremos o programa primeiro impacto que será comandado por Paulo Portela e Késia Rodrigues logo logo que você vai estar acompanhando nesse horário da manhã tá ok? vamos trazer mais um recado vamos falar desse recado especial vamos falar do zero grau zero grau gente olha está aqui no Parque Shop Vilhena tem duas opções você tem o zero grau na praça de alimentação com pratos para você executivos para você comer a hora que você precisar e vai dando aquele horário do happy hour você conta com o deck no zero grau confira todo dia é dia de zero grau no Parque Shop Vilhena os melhores pratos as melhores porções e lanches da cidade e é claro ponto de encontro dos amigos para tomar aquele chop gelado com música ao vivo todos os dias da semana venha conferir nossas novidades deliciosos sanduíches gourmet com hambúrguer 100% artesanal batata cone e batata gourmet e tem também a famosa cerveja extra suja de domingo a domingo sua melhor opção tá esperando o que? vem pra zero você também tá esperando o que? vem você pra zero grau você também dá uma passadinha na zero grau uma delícia gente a zero grau é nota 10 pra vocês eu vou ter um áudio aqui vamos colocar o áudio Elton vai ter sorteio porque se tiver eu quero participar beleza? tchau hashtag bronca livre não vai ter sorteio viu gente não tem sorteio o sorteio que tem no programa ela manda a revista vocês podem participar lá do ela manda a revista tá eu vou voltar aqui lá pra câmera 5 pra mostrar o recado da Maristela aquela que mandou o bolo dona Maristela deixa eu te contar do bolo eu nem te conto dona Maristela tá vendo esse bolo que a senhora me mandou? eu separei o bolo dona Maristela pra levar pra casa após o programa aí eu acabei esquecendo dona Maristela de levar o bolo após o programa quando eu voltei às 3 da tarde não havia mais bolo tava limpinho o pote dona Maristela será que o bolo tava bom Maristela? ela tá perguntando aqui é o pessoal do bairro Bela Vista dona Maristela se eu gostei do bolo o bolo e o cachorro quente gostei sim dona Maristela tanto que não sobrou nada viu nada vezes nada vezes nada viu dona Maristela as trufas de maracujá eu tomei bronca quando eu cheguei em casa por causa das trufas de maracujá é eu comi a trufa de maracujá e era pra ter levado pra casa deu confusão tá Olá sou a mãe do Mateus estamos todos assistindo e ele está super feliz obrigado pelo carinho a mãe do Mateus não é o Mateus que trabalha aqui dois Mateus que trabalham aqui a mãe do Mateus que eu encontrei ontem na saída da igreja Batista Manancial obrigado aí a família pelo carinho e principalmente pela audiência esse prefeito de Colorado do Oeste está de brincadeira com a população porque ele está tapando buraco no asfalto com terra fala sério é brincadeira uma coisa dessa dá uma olhada lá o prefeito lá ó ó o prefeito é uma arrojada hein tapar buraco com terra de chuva meu Deus se fosse na seca poderia até ser compreensível né ia durar ali né ia durar mas na época das águas não é que o prefeito já mandou um e-mail mandou um zap a São Pedro e já acertou lá em Colorado do Oeste não vai chover mais pode ficar tranquilo Colorado do Oeste não chove mais o prefeito já mandou o zap tem barulhinho do zap aí tem barulhinho do zap aí sobe sobe o barulhinho aí o prefeito já mandou o zap já viu não vai chover mais em Colorado do Oeste já tá lá o zap zap lá pro São Pedro tá tudo resolvido com o São Pedro tá tudo certo tudo certo nada combinado agora eu vou passar um recado especial pra você que é emagrecer de forma saudável eu sou suspeito de falar e atenção quero avisar você o seguinte a Magras está preparando uma promoção pra você que é ligado no Bronca você vai começar a ligar acompanhar a nossa promoção e eu escutei algo não tá definida ainda viu mas eu escutei algo em torno de 500 reais em tratamento na Magras a Andréia entrou em contato nós vamos alinhar tudo certinho mas ó fique ligado no Bronca porque o Bronca em parceria com a Magras vai poder te sortear talvez ouviu alguma coisa de 500 reais confira o recado Magras com mais de 2 milhões de clientes transformados a maior rede de emagrecimento da América Latina atua de maneira direta na sua autoestima a Magras é especialista em transformar vidas e quer transformar você também Magras Vilhena emagrecimento saudável e estética de resultados Avenida Major Amarante Centro é meu amigo fique ligado na nossa programação atenção as mulheres e homens os homens também poderão utilizar sim com certeza logo logo vai ter promoção Magras especial para você olha estou falando de 500 reais 500 reais em tratamento na Magras é a oportunidade que você esperava para ficar legal ficar bonito ficar bacana com certeza tem o pessoal pedindo ajuda aqui por favor vocês podem me ajudar com uma cesta básica e leite para as minhas crianças ou alguém que possa nos ajudar estou desempregada e não consigo emprego estou muito triste com isso já pedi ajuda mas até agora não consegui obrigada Deus abençoe o telefone é o 99248-7344 99248-7344 se você estiver acompanhando o nosso bronca e puder nos auxiliar com uma cesta básica é só entrar em contato com o telefone 99228-689 desculpa 9248-7344 entre em contato com essa família e faça a sua doação se você estiver acompanhando o programa bronca livre e puder doar ok vamos para um rápido intervalo comercial e já já nós voltamos com o nosso programa bronca livre uma super pizza domênico não é simplesmente uma pizza ela é feita com ingredientes nobres uma deliciosa massa sob medida fina e crocante e com a borda recheada que impressiona só de olhar tenha o prazer de comer uma pizza na pizzaria domênico ou peça pelo telefone 3322-7325 ou pelo nosso aplicativo pizzaria domênico a melhor pizzaria da cidade já imaginou você comprar um carro zero quilômetro na hora de buscar levar dois carros por preço de um pois é na interface net é assim você contrata 10 megas de fibra ótica e a interface instala 20 contrata 20 a interface instala 40 contrata 50 a interface instala 100 megas pra você é tudo em dobro fique atento na disponibilidade dos locais vem pra interface e aproveite telefone 3321-1253 interface net fênix presentes e variedades eletroeletrônicos carregadores fones bonés óculos de sol maquiagens e revendedor de produtos do boticário as novidades e tecnologias que você procura em um só lugar fênix presentes na avenida Melvin Jones em frente à escola Cristo Rei fone 3322-3093 fênix presentes e variedades agora você tem um tratamento dentário diferente com o dentista da família com os serviços de aparelhos fixos e removíveis tratamento de canal e gengiva clareamento limpeza raio-x estética próteses cirurgias em geral e restauração obturação dentista da família atendendo na avenida major amarante 3232 sala 1 centro fone 3321-3780 sabor e saúde alimentos saudáveis naturais funcionais e o melhor não abrimos mão do sabor a base para uma vida feliz é uma alimentação saudável e aqui você encontra um cadáfio completo açaí na tigela energéticos de açaí saladas de frutas sucos lanches naturais crepes doces e salgados batata recheada waffles e caipirinhas preparadas com frutas variadas viu só? aqui o que é saudável também é gostoso escolha uma vida mais saudável sabor e saúde no Parque Shopping Vilhena chegou a poupança premiada Cicobi 2019 agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios a cada depósito de 200 reais você concorre a prêmios de até 200 mil reais em dinheiro além de carros, motos e kits casa nova quanto mais depositar mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis a Castor é uma marca que investe em estudos e inovações para proporcionar a você conforto e bem-estar é uma marca com mais de 50 anos de tradição no mercado que pode te oferecer um sono reparador em um único produto as molas utilizadas pela Castor são molas Pocket exclusivas no Brasil com a tecnologia suíça é por isso que eu escolho o Castor um sonho de colchão aqui na exclusiva colchões você encontra os melhores produtos gastor com os menores preços e melhores formas de pagamento exclusiva colchões de 3 a 7 de julho em Vilena Rondônia Rural Sul dia 3 de julho Marília Mendonça é uma silveira atrás da outra dia 4 Forró Boys dia 5 Lauana Prado quando for beijar alguém você dia 6 Jadz e Jadson na JBL no balcão do bar breve ponto de vendas de passaportes Rondônia Rural Sul realização a Viagro e a Civi RD Pharma muito mais que uma farmácia um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem estar um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa leites, fraldas, alimentos infantis suplementos, cuidados pessoais medicamentos, maquiagem, perfumaria enfim, tudo que a sua família precisa RD Pharma aqui tem saúde e bem estar pensou em alugar um carro? não perca tempo vá direto a Locacar aqui tudo acontece de maneira fácil e rápida e sem consulta a SPC e Serasa carros completos novos e seminovos para a sua melhor comodidade veículos de passeios negócios e para o seu dia a dia não precisa ter cartão de crédito simples, fácil só na Locacar Locacar conforto e segurança para toda a família ligue agora 3322-5544 Mega Ação Nova Bar 40 anos cumpre e concorra mais de 40 mil em prêmios toda loja em 10x em juros no carnê e mais Mareldin 12.000 BTU só 999 a vista Samsung J6 mais em 10x em juros no cartão de 104,90 Smart TV 39 polegadas 1399 a vista é nesta segunda, terça e quarta não perca na Nova Lar vem pra cá pra Nova Lar E aí galera aqui é o Elias Herambroso se ligue no novo portal de notícias RO Notícias pra você pessoal notícia certa credibilidade na medida certa E voltamos com o nosso Bronca Livre você que tá ligado na TV ela manda SBT Canal 11.1 pode participar com a gente a Dona Maristela tá aqui ela mandou o seguinte ó obrigado pelo seu carinho vamos encomendar vamos encomendar sim trufa de maracujá viu manda um bolo pra cá faz um bolo sem chocolate Dona Maristela faz um bolo branco com um beijinho no pote ó nota 10 viu obrigado Dona Maristela você é demais Elton e parabéns a esse programa lindo obrigado ao nosso telespectador tem mais gente mandando recado aqui atenção várias pessoas estão me pedindo o telefone da menina que tava pedindo ajuda o telefone dela anotem por gentileza 9 9248 7344 9 9248 7344 entre em contato tem aqui a nossa telespectador um beijo pra minha mãe Silvana do setor 19 ô Dona Silvana um beijo pra senhora obrigado pelo carinho pela audiência tem mais um áudio aqui vamos lá boa tarde eu quero ajudar essa família não vou doar uma cesta mas eu vou doar o que eu tiver aqui que eu puder ajudar eu vou colaborar com roupa alguma coisa se você vai precisando de roupa também aí eu queria que você passasse novamente o número pra mim dessa mulher dessa moça pra mim obrigado tá aí a nossa telespectadora que vai enviar ajuda olá Elton boa tarde eu posso ajudar eu falo com uma cesta básica me passo o contato da pessoa por favor em nome da ferreira estofados planejados aproveita e faz o merchan né esse povo é rápido pediu pessoal da ferreira entre em contato no 3322 2626 Paulo Portela Paulo Portela tá precisando fazer um serviço pode ligar agora 3322 2626 pode ligar agora Paulo Portela tá precisando fazer um serviço lá no estofado tá ok boa tarde Alto bom te ver de novo e aí nós estamos com preguiça estamos aqui ligados no Alto dos Parecis pessoal do bairro Alto dos Parecis obrigado aí pelo carinho pela audiência Apoliana Fernanda Maria Alto dos Parecis Nossa tá com preguiça quem tá com preguiça não entendi não é sou um vereador só um vereador não são dois o Onildo inclusive é na mesma quadra a velha da farmácia também que ao lado da farmácia dela também já tem um enorme buraco desculpa a ligação foi sem querer boa tarde foi uma reclamação acho que foi o Paulo quando o Paulo apresentou na quinta-feira né isso aqui pode passar olha lá o pessoal tá ligando atrás do Paulo passa o telefone lá pro Paulo 99248-7344 é o telefone da família que precisa da doação 99248-7344 tá aí o telefone da família que precisa da doação você pode entrar em contato com a gente no 984-004810 participar e interagir conosco no Bram Calivre ô Ronaldo tá com calor Ronaldo? mesmo fazendo aquele friozinho é a hora de você aproveitar pra dar aquela manutenção no seu ar-condicionado aproveitar que hoje tá friozinho vai dar pra dar manutenção no ar sem ter problema entre em contato com o ar-frio e climatização confira seu ar-condicionado já não está como era antes e precisa de manutenção fale com ar-frio climatização ou de obra especializada e garantia na prestação de serviço manutenção para ar-condicionado de 7 a 12 mil BTU por apenas 80 reais ar-condicionado de 18 a 24 mil BTU somente 130 reais instalação completa do seu ar-condicionado novo ou seminovo a partir de 160 reais ar-frio climatização instalação manutenção limpeza e reparação técnica ligue a gente já uma visita 984735098 climatização tá na hora de dar manutenção no seu ar-condicionado conte com a equipe ar-frio climatização agora eu vou passar mais um recado pra você atenção meu amigo está chegando a Páscoa e você não pode deixar pra última hora a Cacau Show tem novidades pra você mas não deixe senão você pode ficar sem aquele ovo de Páscoa que o seu filho tanto deseja atenção as crianças confira o recado a Páscoa está chegando e a Cacau Show está repleta de novidades de dar água na boca vamos conferir? a Páscoa não é a mesma sem os ovos de chocolate da Cacau Show não é verdade? aqui nós temos a área Kids que vem com um brinde que as crianças adoram temos também o maravilhoso trufado recheado e aquele tradicional clássico mas o queridinho aqui da Cacau Show são os trufados mesmo esse aqui de pão de mel é meu preferido e eu já vou levar temos também outros sabores o de brigadeiro torta holandesa mil folhas e só lembrando que nas compras acima de 70 reais você irá ganhar um cupom para participar da promoção e concorrer ao ovo de 7 quilos tão sonhado aqui da Cacau Show e tem novidade nesse mês de Páscoa a loja ficará aberta aos domingos a partir do dia 7 então corra e garanta já as gostosuras da Cacau Show corra já na Cacau Show e aproveite as gostosuras da Cacau Show não deixe para a última hora porque você vai ficar sem aquele ovo de Páscoa que você tanto quer viu vamos continuando o nosso Bronca você que está ligado na TV ela manda pode participar com a gente 984-004810 deixar o seu recadinho vamos trazer aqui o recado olha só que bacana olha Elton como eles ficam ligados no Bronca dá uma olhada ó pessoal lá da Ferreira estofados obrigado pelo carinho pela audiência oi meu nome é eu quero participar do sorteio meu nome é Leidiane estou há quase oito estou quase de oito meses de um menino e ainda não tenho nada pois estou sem condições no momento quem puder me ajudar com alguma coisa de beber eu agradeço atenção se você tiver carrinho tiver roupa qualquer coisa que você puder doar para menino a nossa telespectadora no 93952233 está pedindo ajuda Oi boa tarde sua Silvana anunciei para ver quem tem garrafão de vinho de vidro vazio ou mais de 5 litros estou precisando meu número é 984112030 provavelmente ela está precisando fazer algum trabalho de artesanato né tá se você tem um garrafão de vinho aí de vidro vazio ou mais de 5 litros ô Joel cadê as garrafas da dona Duda cadê as garrafas da dona Duda a Duda tem um mote não tem dona Duda só inicio dona Duda está bem falou para ela que nós estamos aguardando o convite dela e qual foi a desculpa dela que ela vai esperar ela voltar da próxima viagem ah tem que esperar a seca aham por que está com problema de goteira no telhado o Nil não está dando conta de trocar a telha naquela casa não e para que que ela tem o genro ah e o genro não dá conta de trocar a telha ah o genro não dá conta de trocar a telha ô dona Duda arruma outro genro não está dando conta nem de trocar a telha da tua casa ô desculpinha esfarrapada dessa dona Duda ô desculpinha viu dona Duda te contar viu estamos aguardando o convite dona Duda ô dona Duda mas não precisa qualquer coisa dona Duda eu levo um guarda-sol se o problema for a chuva eu levo um guarda-sol coloco o guarda-sol fico tranquilo e não precisa fazer o churrasco dona Duda pode fazer um salaminho uma porçãozinha de frio não precisa se o problema está molhando a churrasqueira ou se não a senhora pode comprar o churrasco pronto é um lugar que vende já né Joel viu dona Duda tá aí então a Silvana está precisando de garrafas de vinho se alguém puder doar tem mais gente aqui boa tarde Elton como fica a situação se a médica pede urgência para ver o resultado do exame e o paciente está indo ao posto todos os dias e não consegue médico e aí japonês naquela história saúde em primeiro lugar a médica pediu urgência fala nisso eu estou com uma amiga também internada lá no hospital disse que o atendimento é bem complicado na última noite né vamos melhorar eu escuto muita coisa em relação ao atendimento médico e quando eu escuto que o profissional às vezes está com pouco de descaso me chateia muito tá profissional médico eu sei que atender sem luva atender com condições precárias de atendimento é muito difícil mas uma educação às vezes ajuda também ao profissional né educação cabe em qualquer lugar a educação não está relacionada ao prefeito não ter medicamento ao prefeito não ter luva não ter seringa não ter soro a educação não está atrelada a isso a educação está atrelada a outra coisa tá ok vamos tomar um pouquinho mais de educação então áudio aqui a dona Maristela vamos ouvir a dona Maristela aqui o Elton oi aí eu de novo deixa eu te falar essa senhora que está precisando de doação aí de roupa eu tenho um pacote de fralda descartável se a pessoa quiser vir buscar aqui na minha casa aí eu posso doar para ela tá bom tá bom dona Silmara tá aí o telefone da dona Silmara 99277489 99277489 dona Silmara obrigado olha só tem mais criança aqui mandando foto olha só que coisa mais linda gente olha olha que bebidas mais lindas tem uma pequena aqui a Márcia vamos lá eu quero participar do sorteio não tem sorteio dona Márcia sorteio no programa ela manda a revista boa tarde a Sofia está ligada no bronca bairro alto dos parecidos tá aí ó Sofia obrigada aí Sofia pelo carinho pela audiência vamos fazer o seguinte vamos trazer um recadinho para você que está acompanhando nosso programa a Tigrão Materiais para Construção vai ter promoção imperdível vai ser o melhor preço aí para você adquirir confira atenção miliana vem aí o atacadão da construção do Tigrão todos os itens da loja com preço de atacado em breve atacadão da construção do Tigrão materiais para construção é a maior promoção em materiais de construção que o estado já viu atacadão da construção do Tigrão vai ser o maior feirão em materiais de construção de Rondônia aguarde porque se é Tigrão é bom se é Tigrão é bom aguarde Tigrão Materiais para Construção foi o que eu vi querendo ou não tem que agendar vamos ver aqui tem um áudio aqui do nosso telespectador em relação ao atendimento médico confira foi a semana passada hoje de manhã eu fui lá para tentar passar para mostrar para a médica porque segundo eles a doutora Cádio não pode impedir a noite ela só atende a emergência ela não pode dar o exame agora à tarde tentei de novo não consegue é só quinta-feira com o agendamento eu falei isso para a menina que atendeu mas você só mostrar o exame ela pediu urgência senhora mas o que ela passou para mim foi assim senhora o negócio é o seguinte mesmo sendo só para mostrar o exame tem que ser agendado o posto saúde tem que ser agendado e o que dizer o que eu posso dizer o que eu posso dizer uma situação complicada porque se a gente vai na rede particular quando é mostrar resultado de exame para médico o médico atende porque eu acho que o médico laudar e verificar o resultado do exame para saber o que deve ser tomado de urgência e emergência seria primordial agora eu não sei a Maelle vai atrás dessa situação que envolve os postos de saúde as nossas unidades básicas de saúde para saber ué se o médico pediu o exame tem um exame agora o médico precisa ver o exame era urgência com urgência tem que esperar agendar não, tudo bem se a consulta o agendamento a consulta é uma coisa agora já passou pelo médico já está com o resultado o médico precisa ver o resultado do exame não sei vamos correr atrás dessa informação Maelle Nunes trazer esse recado para a gente a Natália está ligadinha tenham todos uma boa tarde olha que sorriso mais gostoso gente sorriso bonito oi bom dia é a Elaine preciso de roupas de menino de 8 anos e uma de 2 anos de roupas e que que possam doar muito obrigado Elton está aí a nossa telespectadora pedindo então as roupas para as crianças quem puder doar é só entrar em contato com 984-004810 eu vou trazer mais um recado para você agora eu quero falar de saúde bem estar eu quero falar para você de RD Pharma a RD Pharma são 3 endereços é genuinamente vilienense e rondoniense para melhor lhe atender confira RD Pharma muito mais que uma farmácia um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem estar um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa leites fraldas alimentos infantis suplementos cuidados pessoais medicamentos maquiagem perfumaria enfim tudo que a sua família precisa RD Pharma aqui tem saúde bem estar tudo que a sua família precisa com certeza a RD Pharma tem saúde e bem estar vamos trazer mais um recado vamos falar do Rondon Cap gente o Rondon Cap sempre está realizando os sonhos nesse domingo teve ganhador novamente na cidade de Milena mas você que está acompanhando o nosso programa sempre cele seu Rondon Cap acredite você ajuda a Pai Brasil ajuda a Pai Rondona e a sorte bate na sua porta coloque a sua sorte para trabalhar em seu favor domingo tem carro zero três motos e prêmios em dinheiro no Rondon Cap contribua com as rapaz e participe do sorteio no quarto prêmio tem um gol zero quilômetro mais cinco mil reais é um gol zerinho com cinco mil reais no porta-luvas para você usar como quiser e ainda tem nove mil no bateu na trave três motos pop e os giros da sorte Rondon Cap uma promoção a Pai Brasil cele já o seu e boa sorte cele já o seu Rondon Cap acredite a sorte vai bater na sua porta ô meu diretor cadê a música que você trouxe deixa eu ver essa letra dessa música nova aí mamãe agora eu quero ser prefeito garanto que vou me candidatar do jeito que eu já sei mentir bastante acho que de hoje em diante minha vida vai mudar pra quem me apoiar eu dou um abraço e se fala mal de mim eu dou dinheiro e ele muda e vai ficar tudo do mesmo jeito se eu não me paro até pra dançar a mulher lá traz a mulher que tá vestida de lingerie ainda toma aqui tá lá pega na bunda da mulher Ronaldo mostra ali o Ronaldo tava pegando a bunda da mulher paga mais do que ele merece tá bem indecente tá bem indecente mas cadê volta a música aí essa vai dar pra dançar viu volta a música olha lá essa não atenção prefeito olha vamos pro break para de vergonha nordestinos e nordestinas nas próximas amorzinho eu tenho uma surpresa pra você mas não é que não vai lá se arrumar sério amorzinho nossa eu amo surpresa vamos amorzinho eu vou levar você vendada pode tirar a venda mozão surpresa nossa mozinha você me trouxe aqui na bela fama uhum e agora quer casar comigo? claro que sim uma boa pedida uma boa pedida é na bela fama avenida paraná no alto alegre 3322 3668 com mais de 2 milhões de clientes transformados a maior rede de emagrecimento da américa latina atua de maneira direta na sua autoestima a magras é especialista em transformar vidas e quer transformar você também magras vilena emagrecimento saudável e estética de resultados avenida major armarante centro a minha rádio é massa e eu vou cantar a minha rádio é massa eu vou comemorar massa é o som do verão massa é o que me faz feliz a minha rádio é massa e eu vou cantar a minha rádio é massa eu vou comemorar massa é mais que paixão e o som da massa é o que eu quero ouvir vem aí de 3 a 7 de julho em Vilena Rondônia Rural Sul o maior evento do agronegócio e entretenimento do Cone Sul entre em contato conosco e exponha sua marca e faça bons negócios em um dos eventos que mais cresce grandes marcas expondo produtos e serviços com condições exclusivas não percam Rondônia Rural Sul de 3 a 7 de julho em Vilena realização a Civi e a Viagro abril é o mês de ofertas da Lojas Daniela você compra em sessões especiais calçados infantis com preços de R$ 9,90 a R$ 29,90 e tem calçados adultos de R$ 19,90 a R$ 39,90 tá muito barato e no restante do estoque você tem 15% de desconto à vista ou 10% parcelado em 3 vezes dos cartões e no crediário Pula Pula você tem até 90 dias pra começar a pagar e ainda concorre ao Mega Ovo de Páscoa Rojas Daniela o bom desempenho do seu carro passa pela escolha do combustível e combustível de qualidade é nos postos catarinense aqui você sempre encontra uma novidade promoção tanque cheio desconto na troca de óleo e cartão cliente especial você abastece acumula pontos e troca por prêmios e serviços nos siga nas redes sociais e fique por dentro das nossas novidades posto catarinense movendo felicidade avenida Marechal Rondon saída para Porto Velho e avenida Brigadeiro Jardim Eldorado você já sabe que a Brasil Tintas tem o menor preço agora presta atenção no preço do cimento CIPLAN CP5 Extra Forte é o menor preço da cidade só 29,90 saca isso mesmo 29,90 saca e ainda tem piso Unigres P4 54 por 54 13,90 à vista conjunto de louça caixa acoplada em cepa três peças com acento só 255 à vista Brasil Tintas duas lojas pra melhor te atender a aventura de Páscoa está só começando e nessa semana a Havan preparou o caminho para as melhores ofertas confira ovo Havan 500 gramas somente R$ 39,99 combo com três barras de chocolate Lacta ou Nestlé apenas R$ 10,99 só R$ 10,99 todo o setor de Páscoa em dez vezes sem entrada e sem juros Havan a melhor Páscoa do Brasil é aqui coloque a sua sorte para trabalhar em seu favor domingo tem carro zero três motos e prêmios em dinheiro no Rondon Cap contribua com as apais e participe do sorteio no quarto prêmio tem um gol zero quilômetro mais R$ 5 mil é um gol zerinho com R$ 5 mil no porta-luvas para você usar como quiser e ainda tem R$ 9 mil no bateu na trave três motos pop e os giros da sorte Rondon Cap uma promoção a Pai Brasil cele já o seu e boa sorte e aí galera aqui é o Eliezer Ambroso se ligue no novo portal de notícias R.O. Notícias para você pessoal notícia certa credibilidade na medida certa e voltamos com o nosso programa Branca Livre você que está ligado na TV ela manda SBT Canal 11.1 todo mundo tirando sabe que eu estava dançando ali com o boneco porque a Raquel não estava aqui no estúdio na hora se a Raquel estivesse aqui eu tirava a Raquel para dançar mas ela não estava fugiu da dança Oi Elto me chamo Janiele o que? o outro deixa você Raquel você não tira o outro manequim e vem dançar aqui coloca a música de novo aí para a Raquel dançar com o manequim você deu ideia agora você vem você vem aqui nesse programa pega lá o manequim não tem problema não pega o manequim e vem dançar Raquel isso levanta ele levanta ele sobe ele isso agora vem coloca a música vai Raquel vem dançar agora você deu ideia você dança agora dança 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 com ele agora vai ficar tudo do mesmo vai praça ele dança Deus nos acuda a Raquel os grandes da Raquel seguinte a foca está aqui que está melhor que vocês tem que ficar preta eu invento a micareta e faço aquele carnaval ele fica ali vermelha né quase quase pode mas você nem dançou mas tudo bem pode ir embora é esse programa já foi sério o pessoal está aqui oi alto me chamo Janiele moro deixa eu ir pra cá moro no setor de chacra minha mãe perdeu a identidade dela se chama Jane Dias Jane não sei falar deve ser alemão sei lá Jane Dias entrar em contato com a Janiele o telefone é 98461 9935 desde já eu agradeço a gente só não se mata tá cuidado a Raquel a Raquel foi lá pra trás com o boneco tá derrubando tudo o que ela tá fazendo eu não sei oi boa tarde gostaria de saber se é você que tem umas coisas de crianças para doar meu nome é Rinho eu tenho um nenê de dois meses uma menina aí ó quem tiver coisas para doar é só entrar em contato boa tarde boa tarde vamos derrubar o muro da vergonha ou não estou esperando com o martelo do Thor no jeito o vereador tem nem vergonha na cara ninguém falou nada todo mundo ignora finge que não existe e acabou a história é assim que funciona é um vídeo aqui encaminhado lá de Colorado Oeste ah o vídeo do prefeito tá pôr no buraco em terra lá em Colorado quer ver ó bom que ninguém morre de fome no Colorado Oeste todo mundo planta banana até no meio da rua essa moda pega vira um barão banal essa cidade de Vilena vamos ganhar o posto de maior produtor de bananeira de banana aqui se essa moda pega na cidade de Vilena eita nós você que tá ligado pode participar com a gente é 98400 boa tarde você recebeu seu sanduíche e a torta meu amigo beijos dona Zilma recebi sim dona Zilma só não comi ainda mas recebi a Raquel entregou sim dona Zilma obrigado dona Zilma aquele biscoitinho também vai bem viu de Goiabana tem uma pessoa que gosta gostou não deu nem pro cheiro a pessoa pagou aqui parabéns pela atitude corajosa em sua e da Raquel em dizer que não concordo aqui na verdade a pessoa era outro recado tem mais aqui oi meu nome é Eduardo japonês sou prefeito de Vilena e tenho 1 milhão e 42 mil buracos para tampar ajuda aí essa daí cabe a música do prefeito ó vai botar a música não oi boa tarde manda um oi pra nós olha meu neto Vitor Henrique que creusa coisa boa friozinho mão coberta pra não gelar o Ronaldo tá aqui ó ô Ronaldo essa daqui é a torta que você comeu dona Zilma a senhora tá atraindo já dona Zilma vamos falar vamos passar o recado da móveis Gazin você que tá acompanhando nosso programa Bronca Livre Gazin confira quem tá antenado tá ligado nas dicas da mamãe e vem pra Gazin toda linha de móveis em 10x100 juros com entrada só pra 10 de maio cama box maral com molas em sacadas de 1290 por 999 em 10 sem juros é essa que eu quero tofinha tela azul com pratona em aço em 10x99,90 sem nada de juros mesa com 4 cadeiras ou roubeiros 6 portas 10x100 juros de 69,90 a cada sofá chicado de canto só 99,90 sem juros no carnê o presentão da mamãe tá na Gazin Oi tá na Gazin por falar em presentão também quero falar pra você da preço de fábrica calçados confira o recado já começou o segundo feirão de calçados da preço de fábrica da Avenida Major Amarante e vai somente até o dia 10 até 50% de desconto segundo feirão de calçados da preço de fábrica da Avenida Major Amarante aproveite é pra comprar calçados pra toda a família com preço jamais visto segundo feirão de calçados da preço de fábrica da Avenida Major Amarante vai somente até o dia 10 de abril não perca o dia 10 de abril de fábrica da Preço de Fábrica Calçados pra gente finalizar o programa eu quero passar um recado agora pras vós esse vídeo eu recebi na internet eu não aguentei eu dei muita risada mandei pra todas as vós que eu conheço não sei se vocês vovós já assistiram esse vídeo mas dá uma olhada na gostosura dessa criança A minha vó nem, não entende o motivo de sua criança adotar fuzinho, porque a barriga tá doente, né? É, sua vó não entende isso, não? Não entende, eu só dou fuzinho, eu só dou fuzinho do lado dela, ela não entende, manda eu ir longe dela. Não acredito. A minha vó não cuida de criança direito. Ela não deixa? Não, não deixa nada. Então a gente vai ter que conversar com ela, né? É. O que você vai falar pra ela? Eu vou falar assim, o vó, criança tem que soltar fuzinho assim, porque a barriga tá doendo, né? É, tá bom então. Qual o problema? Qual o problema? Pra criança soltar um pãozinho do lado do adulto? Não tem problema, né? Não tem problema. Aí passa um pãozinho, né? Aí, você resolve o problema. É, verdade. Você deixa. Eu deixo. Aí, você não briga, né? Você deixa eu fazer pãozinho do seu lado, né? Não briga. É. É que eu esqueço umas coisas à noite, nos telefones do YouTube. Tá aí. Vó, as vós, deixa as crianças soltar um pãozinho. Qual é o problema, vó? De soltar um pãozinho. Só um pãozinho. Não tem problema nenhum. Com esse recado eu vou embora. Chega. Quero agradecer o carinho de audiência do nosso telespectador. Dizer que o programa Branca vai ficando por aqui. A gente se encontra, se Deus quiser, amanhã a partir do meio-dia ao vivo e das 7 às 8 com a nossa reprise. Lembre-se, a partir de segunda-feira que vem, dia 15, você vai poder acessar www.ronoticias.com.br Branca Livre, TV Lamanda. Com certeza é a TV do Vilenense. Com certeza é a TV do Vilenense. Todo dia é dia de zero grau no Parque Shopping Vilhena. Os melhores pratos, as melhores porções e lanches da cidade. E é claro, ponto de encontro dos amigos para tomar aquele chopp gelado com música ao vivo todos os dias da semana. Venha conferir nossas novidades. Deliciosos sanduíches gourmet com hambúrguer 100% artesanal. Batata cone e batata gourmet. E tem também a famosa cerveja extra suja. De domingo a domingo, sua melhor opção. Tá esperando o quê? Vem pra zero você também!